Fortes emoções. E seja muito feliz filho, muito feliz. Nos momentos finais dessa comovente história. Eu queria pedir perdão por tudo. Que mexeu com seu coração. Hoje começa uma nova vida. Quero saber se está disposta a ser namorada de um médico. Último capítulo de Cotinha de Amor nesta terça após o segundo capítulo de Rosalinda no SBT. Cotinha de Amor.